Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vou iniciar um vídeo pra vocês bem legal do Nú experimentando todas as frutinhas que tem aqui no quintal, espero muito que vocês gostem se você gostar, deixa o like, é muito importante, se inscreve aqui no canal, um beijo e bora pro vídeo ó, pra começar, eu vou tirar aqui uma manga, a gente tá com o pé carregado de manga, não sei se vocês vão conseguir ver, ó mas o pé tá carregado de manga, eu acho que no vídeo talvez não vai dar pra vocês verem mas a gente vai tirar uma manga, tem também a cerola, tem a mora, tem várias outras frutas aqui no quintal só que não está na época, como não está na época, não tem como mostrar pra vocês mas quando estiver na época, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso mostrar pra vocês eles produzindo essas frutinhas, tá? Mas no vídeo de hoje, acho que vai ser só por enquanto três, né? Vamos lá Ó, conseguimos pegar essa manguinha aqui, a única que está pronta pra comer agora que é a manguinha carlotinha, ela é pequenininha e ela é muito doce, eu acho que essa aqui, acho que ele vai mais gostar aqui no momento, né? Eu vou lavar direitinho e vamos botar aí pra experimentar mas antes, eu vou tentar pegar a cerola e vou tentar pegar também a mora Ó, consegui achar duas amorinhas Vamos lá, dando uma estrelinha Vai! Ô, Jesus, vai! Ai! Vamos pegar agora a cerola mas o Nuno não está aqui comigo porque a cerola aqui, a coisa é pinique então pra poder não pinicar ele, eu deixei ele no carrinho porque eu estou pegando a cerola, tá? Vou tentar botar vocês mais pra frente Vamos pegar O Nuno está só um mini vídeo, tá, gente? Um experimento Tem mais a cerola na parte de baixo aqui Não vou pegar muita coisa, não Vou pegar só uma ou duas Só pra poder experimentar, tá? Por enquanto que eu consegui, peguei três Tem muito, eu vou mostrar pra vocês lá em cima A cerola aqui pra cima, só que não dá pra me pegar É muito, muito alto Pra cá tem um pé de limão Pé de limão Só que não dá pra me dar isso aqui pra ele experimentar, é claro Tem um pé de banana Tem muitos pés de banana Só que é que ele não está na época Então não tem como Dá pra poder experimentar, ó Pra cá tem mais um pé de manga Mas as mangas que estão aqui estão muito grandes Até caiu uma Mas é muito grande pra ele experimentar Não tem como experimentar Vindo pra cá Tem milho, mas milho ele não come Eu tenho medo de onde passar por aqui, gente Vocês não tem noção, ó Tem milho Mas ainda está verde E ele não pode comer E é isso Se o pé de mamão O mamão está verde Também não tem como ele comer também Como eu mostrei pra vocês, ó O mamão já está quase Daqui a pouco ele já está maduro já Mas só tem um O restante minha avó já tirou Aqui editando o vídeo, ó Olha o mamão Ficou pronto Ficou pronto não, né? Está quase no ponto Daqui a uns diazinhos O meu já consegue experimentar Quando experimentar eu mostro pra vocês O mamão Que é a frutinha que eu vou dar pro meu hoje experimentar Esse mamão foi o que eu mostrei no vídeo O frutinho que também tem aqui no quintal, ó É a ceriguela Muita ceriguela Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu ver se consigo dar um zoom Olha, ó Tem banana Só que é tipo aquela banana marronzinha, sabe? É muito boa também pra comer cozida Ó, viemos pra sombra aqui O primeiro item da nossa degustação Vai ser Amora Amora Vamos ver se ele gosta Vamos ver se ele aprova Vamos pegar? Vamos pegar Vamos ver Amora, solta esse caldinho Esse caldinho Ó, tá gostando Tá comendo Ele faz cara feia assim, mas ele come Aqui, gente, é raiz, ó A gente pode ficar tudo Isso aqui é muito fácil E ela tá muito docinha Vou dar um pouquinho pro novo Depois eu dou pra ela experimentar Porque ela já conhece o gosto, né? Aqui, ó Se ele segurar minha mão Porque tá aprovado Não gostou muito não Ele gostou Ele gostou Eu acho que assim Tirou a mão Essa aqui eu acho que foi 10 10 de 10 Aqui, ó O que ele mais gostou foi essa aqui, ó Manguinha Vamos agora pra acerola Eu acho que não vai aprovar não Porque a acerola é bem Vou tirar essa peliculazinha pra frente Acho que não vai gostar Ó A acerola A acerola é ácido Segurar bem pra não cair na boca dele, né? Pera aí, deixa eu abrir Ah, até que a acerola não reclama muito não Pensei que ele não ia gostar muito da acerola Até que tá indo Tá razoável a acerola Não sei se ele ainda tá com gosto da manga na boca Ele tá segurando minha mão, ó Ele gostou Aí que eu pensei que ia estar reprovada Tá aprovada aqui a acerola Ele gostou da acerola Ó, ó Vou deixar ele segurar pra ver o que ele vai fazer Até a textura desse mamão é diferente Ele é muito macio Nossa Tá morrendo Tá bom Não Eu acho que ele gostou mais disso aqui, ó Tá, tá, tá Aqui, ó Gente, vou encerrar o vídeo por aqui Com a pessoa que ele mais gostou Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos assim E só comentar aqui, ó Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau